O PIB, o produto interno bruto do Brasil, que representa todos os bens e serviços produzidos pelo país, teve um crescimento de 1,5% no segundo trimestre deste ano, chegando a 1 trilhão e 200 bilhões de reais. As informações são do IBGE. Contribuíram para esse crescimento setores de agropecuária, indústria e serviços. Na comparação com o mesmo período do ano passado, o crescimento foi de 3,3%, com destaque para os mesmos setores. A despesa de consumo das famílias teve um crescimento de 2,3%. É a 39ª variação consecutiva positiva nessa mesma base de comparação. O aumento se deve ao crescimento da massa salarial real e também do crescimento do crédito nominal para pessoas físicas. De Brasília, Carolina Becker. Legenda Adriana Zanotto